Olá, sejam bem-vindos ao Na Cozinha, um programa para quem adora cozinhar. Eu sou Dayana Haddad, amante da gastronomia e agora apresentadora do Na Cozinha. E eu, Larissa Gonçalves, chefe de cozinha e também apresentadora do Na Cozinha. Estamos na Coquite, em Cozinha Compartilhada, que fica dentro do Shopping Passo das Águas. E o nosso programa vai ser feito com convidados especiais, dentre eles chefes de cozinha e também pessoas renomadas da cidade. E hoje nós estamos com o nosso convidado especial, Paulo Zani. Olá, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu já me cabeleireiro. Obrigado. Cabeleireiro e maquiador, hair stylist, de poça de caldas e região. E hoje ele vai preparar para a gente um... Casquinha de Siri. Dos cabelos, a maquiagem, nós viemos para a cozinha apresentar um pouquinho do que a gente sabe fazer. Na verdade, um amante de cozinha, gosta de fazer comida, receber os amigos em casa. E é uma oportunidade muito gratificante estar aqui. E deixa eu te perguntar uma coisa, como que começou essa paixão pela cozinha? Receber os amigos. Eu acho que uma das formas mais gratificantes para mim, ter as pessoas do meu lado foi na cozinha, fazendo comida para elas. Inclusive o meu casamento, meu marido, fazendo comida para ele e deixando ele feliz. Então eu percebo que quando as pessoas degustam aquilo que você faz com amor para ela, o amor ele se expande através do alimento, do cheiro. É uma coisa que fica na gente, né? Uma lembrança muito boa quando você está reunido com amigos comendo. Então foi aí que começou a brincadeira de às vezes receber os amigos em casa. E você prefere fazer doces ou salgados? Na verdade, se precisar eu vou acabar inventando um doce, mas o doce quase sempre nunca dá certo mesmo. O Dudu que peita bastante o doce em casa. Mas digamos aqui, na cozinha eu gosto do salgado. Então a gente vai ter que trazer o Dudu um dia para fazer um doce aqui para a gente, né? Vai ter que trazer o Dudu com certeza, porque ele faz uns doces bem bons. Ai, que delícia. E hoje nós temos o que aqui? Bom, vamos lá, né? Desde o início. Primeira coisa, nós começamos a trabalhar com alho, né? Cebola, tomates, pimentão. Isso daqui é uma especiaria, isso aqui é um tempero do Nordeste. Então aqui tem um pouco de, tem até um pouquinho de açafrão. Eu uso também aquele limão desidratado e coloral, tá? Que decidência. Isso, isso, exatamente. Ele é apimentado ou não? Ele não tem muita pimenta. Pimenta, pimenta eu vou usar dedo de moça aqui, separado. E além do dedo de moça, eu vou colocar também uma pequena porção de gengibre, isso é opcional, né? A salsinha com o coentro. Aí você picou os dois juntos. Exatamente. Coloquei os dois juntos, porque os dois são verdes, né? Um pimentão, leite de coco, azeite de dendê e um azeite normal e sal. Bom, eu acho assim, é muito particular, porque é uma comida baiana, né? Então muitos costumam, às vezes, pesar isso na pimenta. Eu gosto muito da pimenta, mas às vezes eu corto um pouco ela pra não ter problemas. A pessoa pode colocar um molhinho por cima, pra dar picante. Exatamente, exatamente, né? Ainda mais pela região onde nós estamos, né? Exatamente. Não é tão acostumado assim. E o azeite de dendê também é uma das coisas principais pra que se faça uma comida baiana, porque ele é sempre feito com muito azeite de dendê. Mas nós, mineiros, não estamos acostumados tanto com azeite de dendê. Uma vez eu caprichei muito no azeite de dendê e dá um pouquinho de... Pode dar um revertério, né? Porque nós não temos um costume, né? É, mais olho, né? Exatamente, ele é bem, bem forte, tá? E como vocês viram, né? Tá tudo prontinho aqui, ele já fez todo o pré-preparo. Então, sem bagunça, sem sujeira, tudo limpinho. Manter organização é sempre... Eu faço dessa forma, pico tudo primeiro pra depois executar a parte de... Bem melhor, né? Bem melhor. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e o Na Cozinha volta já. Olá, estamos de volta no Na Cozinha. E hoje com o nosso convidado especial, Paulo Zanin, fazendo uma casquinha de siri. Vamos lá, Paulo. Vamos a início. O que a gente vai fazer agora? Vamos primeiro aquecer um pouquinho do azeite. Geralmente, a gente pode ter como medida, colheres, né? Mas às vezes em casa a gente acaba usando mesmo o olhômetro, né? A gente vai e trabalha com o olho, tá? Então, geralmente, vai dar umas três colheres de azeite, mais ou menos. Só pra gente poder dar uma fritadinha na cebola, eu coloco o alho depois. Qualquer tipo de azeite? Qualquer... É o azeite com extra virgem, bem legal, tá? Pra trabalhar. Tá bom. E aí a gente coloca o alho depois, porque o alho, ele chega mais rápido, ele queima mais rápido. Então, pra não dar aquele amargo, né? Eu acredito que... Primeiro a cebola, tá bom? Quantas cebolas você usou? Uma cebola ou duas pequenas. Isso, tá? Mesmo porque ela vai murchar bastante, então uma cebola é o suficiente pra um quilo de siri, tá? Tá certo. Pra quem não tá anotando, fique tranquilo que a gente vai ter todas as receitinhas no canal do YouTube do Na Cozinha e também na nossa página Na Cozinha. Nós vamos dar uma fritada aqui, né? Vamos aumentar um pouquinho o fogo, só pra poder ele agilizar um pouquinho mais, já que nós estamos num programa e o programa tem um tempo curto. Sim. Né? Aqui nós temos quanto de siri? Um quilo. Um quilo de siri. Um quilo, tá? Então essa receita é um quilo de siri. Em média dá quantas casquinhas dessas? Ah, eu acho que vai dar umas de 12. 12, tá. 12 a 14, mais ou menos. Tá, já. Depende muito do tamanho, né? Da casquinha. Da casquinha. A gente tá observando que umas maiores, umas menores. Exatamente. E tem pessoas que servem, às vezes, em casquinhas artificiais, que são essas de cumbuquinhas, de porcelana, ou até mesmo tem pessoas que fazem... Às vezes eu faço ela numa travessa e eu coloco ela na travessa e ponho pra gratinar. Então na travessa o pessoal come de colher, mesmo no prato, servindo num pratinho. Ah, tá. Ah, eu acho que em média pra uma entrada seria o quê? Umas duas ou três por pessoa, né? Umas duas ou três por pessoa. Uma entrada. Mas eu já vi gente comendo oito. Então deve ser boa, hein, gente? Exatamente. Então, olha, o que eu vou fazer aqui agora? Olha, eu vou colocar o alho. Exatamente. Tá? O alho, ele já foi picado, já triturado, bem pequenininho. Se fosse um baiano, ele ia colocar quase a cabeça inteira, né? Porque ele gosta das coisas bem temperadas. Eu gosto muito tempero. Então eu coloco três dentes de alho grande, tá? Tá. Mas assim, é opcional isso aí. É igual sal, né? O sal, ele é a gosto. Não tem como eu colocar o sal. E medir, né? É. Se eu gosto de muito, eu vou querer mais salgadinho mesmo. Então é muito opcional, tá? O alho. Eu acho que o que dá o sabor mesmo, vem a primeira cebola. Eu acho que a cebola, ela chama mais o sabor do que o alho. E a gente deixa a chegada, se ela dourar ou murcha? Não, não. Ele vai dar uma murchada, olha. Vem cá pra você ver. Ele vai dar uma murchada. Ela murchou. Ela tá dando uma murchadinha. Ela começou a querer dourar, né? Porque ela solta água, a cebola, né? Ela solta água, tá? Então agora nós vamos trabalhar com o tomate, tá? Assim que ele murchou, uma leve dourada. Não precisa ser totalmente dourado. Agora nós vamos colocar o tomate. Por quê? Porque nós vamos trabalhar agora o tomate aqui, até ele dar uma... Aqui eu coloquei mais ou menos, não precisa colocar tudo. Mas na verdade, vamos pôr tudo. Aqui foram seis tomates, foram seis tomates. Com pele, sem semente. Pode ser com pele, tá? Tem pessoas que é opcional. Isso é muito característico de cada pessoa. Aqui tá com pele. Aqui ele tá com pele, tá? E aí nós vamos deixar ele dar aquela murchada também, como se ele fosse virar um molho. Deixar ele descansando e a gente vai virando aos pouquinhos, tá? Chegou o tomate criano ou não? Qualquer tomate. Qualquer tomate, tá? Você vai dar uma arradura. Isso, ele tem que estar pra molho, né? Tá, tá. Tem pessoas que fazem o molho, primeiro, né? Trituram o tomate, faz aquele molho todo cozido. Eu já não gosto, porque eu gosto... Como a casquinha do cereal é uma coisa mais rústica, eu acho que aparecer um pedacinho ou outro é interessante. Porque quando você faz o molho, ela fica muito ensopada. E eu não gosto de engrossar ela com farinha de trigo e demais, porque algumas pessoas, não sei se vocês já viram algumas receitas, eles vão lá e trabalham farinha de trigo ou coloca amido, farinha de rosca, né? Exatamente. Eu costumo, eu coloco às vezes uma colher de farinha de rosca só pra poder dar uma... Pra incorporar. Isso. Olha que bom. Bacana. Nossa, que cheirinho tá bom. Vamos mexer aqui, olha. Tem algumas especiarias que eu coloco agora nesse exato momento, tá? Por exemplo, isso aqui eu trouxe a quantidade exata. Isso aqui é aquele limão desidratado, né? Ele compra nessas casas de... como te chamam mesmo? De especiarias mesmo. E aí você pode colocar... fazer um tempero do seu gosto, né? E geralmente lá na Bahia eles usam muito coentro, que é o que dá o sabor. Isso nós vamos acrescentar no final com a salsinha. Cresco. Isso. E esse daqui é coloral, eu uso muito pra poder dar cor na comida, molho, tá? E aí eu vou colocar ele, olha. E ele pode ser todinho, porque ele tem mais coloral. Quanto mais ou menos tem aí? Três colheres, tá? Você pode fazer uma medida de colher de limão desidratado, tá? Pra duas de... Coloral. Rasa, isso, tá? E compra essa mistura já pronta? Não, não. Essa mistura foi eu que... Só que é o que eu... É a dica do Paulo. Isso, tá? Como que eu aprendi a fazer casquinha de siri? Eu sou muito curioso, né? E eu fiz uma viagem pra Bahia há muitos anos atrás. Chegou lá, eu olhei pra cara da Baiana e falei pra ela assim. Eu só te pago se você me ensinar a fazer a casquinha de siri. E aí ela foi me dando uns truques, né? Ela não me ensinou o beabá certinho. Mas eu fui aos poucos... Deu pra sentir. Deu pra sentir, sabe? Aí eu... Pelo sabor eu tenho isso. Pelo sabor eu consigo reproduzir. Ah, mas quem gosta, né? Quem conhece um pouco, né? Você vai sentindo os aromas, os sabores, as texturas. Exatamente. E vai identificando o ácido, né? O salgado, o tempero. Olha como já tá dando o molho já bonito, ó. Ele já tá dando o molho já... E o legal é que tem o seu toque, né? Sim, sim. Não é igual o da Baiana, mas é assim. Mas é o do Paulinho. É o do Paulinho que todo mundo come de travessa. Come de travessa, gente. É uma comida muito boa. Eu acho que fica muito interessante você fazer isso. A entrada é a casquinha de siri, mas como há outro tempo, a gente pode até preparar um peixe, que eu gosto bastante de peixe. Um robalo seria muito bom, né? Hum, delícia. Ótimo. Então vai ter que voltar de novo pra fazer o robalo com manga. Nossa, é. O robalo na manga é muito bom, gente. Eu gosto muito. Não vai faltar oportunidade. Ele já tá um pouco se desfazendo. Tá murchando. E como é rústico, ele vai ficar algum pedacinho. Eu não vou deixar ele virar um molho totalmente, tá bom? É certo. Depois nós vamos acrescentando agora aqui, olha. Um pouco... Geralmente, o pessoal usa a medida, né? Do azeite de dendê. Eu faço a olho. Mas digamos que seria daqueles vidrinhos menores, né? Eu acho que meio dele dá... Meio vidrinho. Isso, exatamente. Porque o siri, ele vai ter que ser embebido, né? Nesse azeite. Pra ficar bem molhadinho nesse azeite, tá? Naquilo que eu falei. Às vezes o azeite de dendê, ele pode fazer mal pra algumas pessoas por não ter costume de comer ele, tá bom? Então eu vou colocar no horno como se fosse meio... Isso. E ele não é legal fritar também, tá? Porque se ele chegar numa temperatura muito alta, ele vai queimar e vai perder... Exatamente, é. Não é legal não, tá? Então é como se eu fosse colocar aqui mais ou menos meio vidrinho daquele. Exatamente. E é bonita a cor, né? Sim. Mas é o que dá cor pro nosso siri. É isso. É o azeite de dendê. Eu acho que foi de ter uma meia xícara aí de chá. Mais ou menos. Exatamente, isso, né? Agora eu vou acrescentar um pouquinho de sal, tá? E depois a gente experimenta pra ver se tá bom de sal. O sal, ele é muito... Alguns, eu coloco meia colherinha pequenininha, tá? Não precisa ser muito, não. Porque eu acho que o sal, ele tem que ir chegando aos poucos. É engraçado que sal eu não consigo medir dessa forma. Tem que pegar sua mão. Você tem que pegar e colocar. Eu também não sei sobre isso. É, não. Eu não consigo pegar com a mão, assim, com a colher e colocar. É, eu pego e já uso direto ele, tá? A picada, né? É, é. Eu brinco muito de ser chefe, sabe? Eu acho que é bem interessante. Mas é tão gostoso, né, receber. Mas, assim, na verdade a gente brinca, né? Porque ser chefe é uma missão também, né? Eu acho que o cozinheiro, ele tem como missão de levar o amor através do alimento. Então é uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Vamos acrescentar aqui agora um pouquinho, olha, da pimenta, tá? Eu usei meia pimenta, dedo de moça, tá? E vou colocar uma porção muito pequenininha, tá? De gengibre. 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 Ralado. Isso, raladinho. Você tira a sementinha da pimenta ou vai tudo? Tira a sementinha da pimenta. Porque se você colocar com a sementinha, pode ser que alguém assuste, né? Então agora nós vamos acrescentar aqui, tá? O coentro com a salsinha. Isso, exatamente. Os dois estão juntos, tá? A porção é muito individual também, porque o coentro é uma coisa muito particular. Eu amo coentro e tem gente que... Odeia. Odeia, né? Eu gosto. E aí nós já vamos entrar aqui também junto com o nosso pimentão. Pimentão verde. Isso. Por quê? Porque a gente vai colocar agora o pimentão aqui por último. Pra ficar mais rústico mesmo. Pra dar aquela... E aqui, mais ou menos, quanto de pimentão? É, eu coloquei, tipo, meio pimentão. Não foi muita coisa não, tá? Mas você pode colocar. Vai dar uma crocância também, né? Oi? Vai dar uma crocância. Vai dar uma crocância, porque você colocando ele por último, ele não vai cozinhar e vai ficar mais al dentezinho, tá? Eu acredito que pode acrescentar até mais um pouquinho de azeite de dendê. Porque o azeite de dendê é o que faz a nossa comida. Então, a base de tudo vai ser esse molho e depois colocar... Depois colocar, exatamente, tá? E aqui, olha, isso aqui já veio preparado, tá? Eu ferventei ele mais ou menos de 10 a 15 minutos. Você ferventa ele com um pouco de limão, tá? A água com limão. A água com... Isso. Você espreme meio limão e deixa dar uma ferventadinha muito rápida. Escorre ele pra você tá lavando ele, tá bom? E aí depois nós vamos acrescentar aqui. Aí você ferveu e depois você escorre numa peneira? Oi? Escorre numa peneira. Pra tirar todo o líquido, porque senão ele vai ficar muito úmido, né? Vamos ver se o cheirinho tá bom. Nossa, muito bom. Se tiver gostoso, como tá cheiroso... É, a gente se esforça, né? Nossa! Então agora a gente vai acrescentando, tá? Aos poucos, porque o siri aqui, olha, ele tá bem... Ele fica bem firminho, né? Então ele tem que se desmanchar. Ele já vem desfiadinho, sim. Ele vem desfiado, exatamente. Nós aqui, nós não temos a cultura de comer o siri, siri... 100%, tá? Nós compramos nas nossas peixarias, porque não chega pra gente, né? A não ser talvez os restaurantes que consigam trazer pra eles, né? Mas esse é o siri que a gente compra na peixaria aqui, mesmo em poços e congelado, tá? Ah, tá bem congelado. Ele vem congelado, exatamente, tá? No supermercado também tem, né? Tá. Ah, legal. E olha, ele já tá começando a pegar aqui uma corzinha e nós vamos deixar isso aqui pegar uma fervura. Vem ver de perto a diferença. E vamos deixar agora pegar uma fervura maior. Nós vamos colocar muito pouco do leite de coco, tá? Não precisa ser muito. Leite de coco também é opcional, tá? Agora a gente vai trabalhar aqui um pouquinho do leite de coco. E tem meio vidro? É, meio vidro, tá? Mas eu vou colocando aos poucos, porque às vezes, né, o tomate pode estar maior e ele dá mais caldo, né? E às vezes o siri ainda tem um pouquinho da água. Ele tem que secar aqui um pouquinho mais, tá? A gente vai esperar mais um pouquinho e ele já tá chegando já no ponto. Ai, que delícia. Na cozinha, vai pra um intervalo rapidinho e voltamos pra ver como está o nosso siri. Até lá. Não saiam daí. Estamos de volta com o Na Cozinha e hoje preparando uma casquinha de siri com o Paulo Zani. Vamos lá. Ficou cinco minutos ali fervendo pra reduzir, né? Foi isso? Exatamente. Olha, a gente deixou reduzir um pouco, né, o molho, tá? E geralmente a casquinha de siri também tem um pouquinho mais de água, então ela solta um pouco mais de água. E agora nós vamos começar a acrescentar aos pouquinhos aqui o leite de coco. Porque o leite de coco agora é que vai chegar a nossa casquinha, tá? E aí vamos deixar mais ou menos uns cinco minutos também pra poder ela secar. Um pouco bem devagarzinho, olha. Ela não pode ficar muito líquida, isso, né? Não, exatamente. Se quiser pegar aqui em cima, olha que bonito. Grossa um pouco. Grossa um pouco. Exatamente, tá? Então aqui vai mais quanto tempo? Agora nós vamos colocar aqui em média de uns cinco minutos e vamos acrescentar um pouquinho da farinha aqui, tá? E eu uso a farinha também depois pra gratinar, viu gente? Por cima, né? Por cima, além do queijo. Isso, além do queijo eu misturo. Tem gente que mistura os dois, né? O queijo ralado mais fininho, né? Pode ser aquele meia cura ou parmesão, tá? Esse de hoje é qual? Esse é parmesão. Tem um outro jeito também, Dai, que eu... Os segredos. Que assim, que eu comi e eu sempre também faço isso. Se você fizer um vinagrete bem apimentado, mas bem apimentado, você fazer a casquinha de siri, depois colocar o vinagrete em cima, tá? Fica delicioso, porque ele fica bem apimentado. E aí então você começou com 16 anos. Com 16 anos de idade. O curso que foi feito aqui, posso usar o link? Foi feito aqui, foi a primeira turma do Senac. Então eu trabalhava pela manhã, eu trabalhava em Caldas, em Pocinhos do Rio Verde, eu andava 4km a pé pra ir e voltar e pegava o ônibus à noite e vinha pra Poços com os estudantes pra fazer o curso do Senac. Foi a primeira turma. Que bacana. Foi bem legal. Muito legal. Pra quem não conhece, que eu duvido quem não conheça, o Salão do Paulinho fica aonde? Na Avenida Antônio Carlos, número 172. E hoje você tá mais focado em noivas ou não? Hoje, assim, teve uma época aí de uns 5 anos pra cá, nós começamos a focar muito em noivas, né? E geralmente, por exemplo, agora como setembro nós temos 16 noivas. Ter 16 noivas são 16 testes. Isso dobra pro número de trabalho, né? Em cabelo e maquiagem. E trabalhar com noiva você tem que direcionar um pouco mais o seu tempo, né? Mas nosso salão, ele tá direcionado também durante semana pra atender como corte, tintura, escova, química. O Eduardo também tá lá, ele tá cada vez mais se especializando na parte química. Então ele vai fazer os loiros, já tem feito bastante. Então nós estamos trabalhando desta forma. Entendi. Muito bom. Ótimo. E como está aí? Olha, agora eu acho que ela chegou na onde a gente queria que ela chegasse, porque quando você coloca a farinha, ela já vai dar, quando ela dá uma esfriadinha, ela vai dar uma secada. Eu gosto dela mais molhadinha, não gosto de casquinha de siri seca. É porque vai pro forno aí, desgratinar, ainda vai evaporar um pouquinho. Então vai evaporar um pouco mais. Então eu acredito que essa seria a nossa textura, exatamente, tá? Então eu acho que agora a gente pode desligar o fogo e fazer as nossas casquinhas. Vamos lá, Laura. Eu gosto muito de usar a casquinha. Casquinha, casquinha mesmo. Casquinha, casquinha, que eu acho que dá um charme. Aqui em Poços, eu não sei se tem no Mercadão. Essas daqui, elas foram tragas do Mercadão de São Paulo. Nossa, é lindo, né? Você compra o pacote, vem 15 unidades, mais ou menos. É delicadinho, mas se tiver cuidado, elas duram só ir lavando. Olha, faz mais ou menos uns 10, 11 anos. Você tem essa? Aham. Ah, então... Então pode ser essa mesmo. Sim, sim. Às vezes é artificial. É, às vezes investir, né, num produto tão bonito, né? Vale a pena. Eu acho que custa coisa de 45 reais, 15 casquinhas dessa. Vale a pena, super. Vale a pena, fica muito bonito. Porque é uma louça. É. Né? Só que é uma louça natural, né? E aí pra gente, como um presente. Coloquei aqui no máximo, é isso mesmo? Isso. É importante que a gente coloque ele no máximo, principalmente se ele tiver a parte gratinar em cima ali, como chama mesmo? O grill. O grill, isso. Deu um branco. Se tiver um grill ali, ele tiver uma temperatura alta, porque isso aqui não precisa assar, ele só precisa gratinar. Tá pré-aquecido, máximo 250. Ó, é bem pouquinho que a gente coloca, só pra dar uma quebradinha na hora de comer. Uma crocância. Isso. Agora a gente coloca o queijo, tá? Queijo também é pouca coisa, viu gente? Mas é um prato bonito, né? Nossa, é lindo. Quer dizer, na verdade isso aqui não é um prato, é uma entrada. Uma entradinha. Não precisa de muito, é só mesmo pra dar a beleza do queijo ali, aquela gratinada. É só pra derreter mesmo? Só pra derreter e dar uma leve gratinada. Legal. Eu aqui tomo cuidado de não cair o queijo fora, porque depois ele vai dar o que fazer pra limpar a forma. São cuidados, né? Sim. Ah, mas a cozinha tem que ter esse cuidado, né? Sim. Que é menos trabalho depois, né? E aí, mais ou menos uns 5 minutos. É, a gente vai depender muito de forno, mas é mais ou menos necessariamente. Se ele for, por exemplo, a parte de cima chegar nos 220 graus, é coisa de 5 minutos. É rápido. Dá certo, Leitão. Bom? Dá certo. Vamos esperar então ali, gente. 5 minutinhos. Isso. Um passo de mágica, né? Passou 5 minutos. Vamos ver como ficou. Olha, nossa, que delícia. E borbulhando. Nossa, que gostoso. Claro que tá bem quente. Quentinho. Então agora nós vamos colocar aqui pra servir, né? E vamos degustar agora, né? Com certeza. A melhor parte, né? Ai, que delícia. Vamos celebrar a vida. Claro. Então, vamos saborear? Vamos lá. A melhor parte. Então vamos lá. Vamos lá. Então voltamos agora sentadinhos, né? Olha que maravilha. Prontos pra degustar essa delícia. Vamos brindar, né? Vamos. Esse nosso convidado especial com essa receita maravilhosa. Obrigada. Um brinde. A todos nós. Saúde. E brindar especial também a vocês, né? Por ter tomado a direção de ter um programa direcionado à culinária, onde as pessoas sempre vão estar de olho, eu tenho certeza, porque celebrar a vida com alimento é uma das coisas primordiais, que eu acho que faz parte. Então, parabéns pra vocês. Muito obrigada. E que vocês levem pra todos os lares alimentos deliciosos, coisas gostosas, que as pessoas possam compartilhar um brinde pra vocês. Obrigada. Obrigada. Com a gente de vocês convidada. Obrigada. Obrigada. Quero que eu sirva a vocês. Ah, por favor. Tá quente, viu, gente? Ela pega uma temperatura muito rápida. E é gostoso comer assim, quentinha, né? Então, eu gosto dela quentinha. É, limão, bem opcional. É a gosto, eu gosto. Vou experimentar primeiro sem. Sem e com. Gente, que delícia. Ela ficou bem sequinha em cima. Olha a cara, tá? Olha a fumacinha. Muito bom. O limãozinho. Nossa, sem limão tá uma delícia. E dá uma crocância mesmo, essa farinha em cima com o queijo, né? Exatamente. E assim? Um gostinho do azeite. Isso aqui no final de semana. Tá boa. Você achou que a brilhante tá boa? Eu achei que a brilhante tá boa. Nossa, com limão que eu gostei também. Tá muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Eu gosto sem o limão, porque eu sinto os sabores. Não, eu sinto os aromas. Eu acho que o limão é gostoso, mas eu gosto sem o limão. E também é interessante, porque o limão desidratado, ele dá... Ah, eu sinto o gostinho do limão da hora ali. Hum, mais delícia. Olha, tá de parabéns. Obrigado. Ficou uma delícia. Muito bom mesmo. Obrigado. Nossa, muito bom. Não, gente, vamos continuar. Mas tem que voltar, né? Pra fazer o peixe. Tem que voltar pra fazer o peixe. O peixe e a salada. O peixe e a salada. Vamos ter que fazer vários programas com o Paulinho. Aqui. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. E tá molhadinho, por mais que foi ao forno, ele continua molhadinho, crocante por cima. Está certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Viu pela presença. Nós adoramos aqui a participação. Fizemos essa deliciosa, né? Casquinha de siri. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por aceitar o nosso convite. E quem não conseguiu anotar a receitinha, vai estar lá no canal do YouTube, no Na Cozinha. E também no Facebook, na Cozinha, né? E quem tiver interesse de conhecer um pouco mais da Coquite, onde nós estamos gravando, fica aqui no Paço das Águas, Junqueira 500. E conhecer também um pouquinho mais, né? Do Paulo, ir lá no salão, né? Fica onde mesmo, Rolinha? Na Avenida Antônio Carlos, número 172. E o nosso telefone é 3721 5810. Vai ser um prazer receber vocês lá. Obrigada, gente. E até semana que vem. Aqui na Cozinha. Mais uma novidade pra vocês. Um abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto